Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês uma geleia de morango natural, fica super gostosa. Vamos utilizar duas caixinhas de morango, já picotados, uma xícara de açúcar, aqui tem 200ml, e meio limão. Vamos pra receita? Pessoal, vamos iniciar colocando os morangos na panela. O açúcar, vou ligar o fogo aqui, vou colocar ele embaixo já, e vou deixar começar a derreter isso aqui pra formar o caldinho. Aí eu já volto com vocês. Ó, já tá começando a formar o caldinho aqui do lado, deixa eu ver se dá pra pegar pra mostrar. Caldinho. Então a gente vai deixar ele ir desmanchando até chegar no ponto da geleia que a gente quer. Quando eu tiver mais reduzidinho, eu vou colocar o limão. Começou a ferver assim, pessoal, aí vocês veem, mexem mais um pouquinho, só pra não grudar na panela. Agora a gente já pode espremer o limão. O limão tem a função de ajudar a conservar mais tempo. Essa geleia vai ficar em média uns 7 dias na geladeira, tá? Pode ser utilizada. E também, olha, além de ser um conservante natural, ele ajuda a dar um brilho. Pessoal, mexa sempre assim, de vez em quando, tá? Pra não grudar. Essa geleia, ela vai ficar em média fervendo entre 15 a 20 minutos. Demora um pouquinho, mas é muito bom, vale muito a pena. Lembrando sempre que é em fogo bem baixinho, tá, pessoal? Olha como já reduziu bem, tá quase no ponto que a gente quer chegar. Só mais um pouquinho e a gente já vai desligar. E agora a gente já chegou no ponto ideal da geleia, ó. Quando você puxa assim, você vê o fundo da panela. Já é o ponto ideal. E ela já está prontinha. Levou 20 minutinhos. Não demora tanto assim pra uma geleia gostosa, natural, super saudável, livre de conservantes. E agora é só a gente transferir pra um potinho e saborear. E aqui está, pessoal, nossa geleia de morango. Ficou maravilhosa. Uma delícia. Eu vou provar uma aqui, ó. Hum, muito bom. Olha a consistência. Uma geleia natural super gostosa. Não demora muito, é super rapidinho, vale muito a pena. Façam que vocês vão gostar. Aproveitando, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E eu vou ficar aqui com a minha geleia. E aí E aí Obrigado.